E aí galera, aqui é o Leo e sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje nós voltamos aí com Assassin's Creed Odyssey Porque a loja foi atualizada e chegaram novos itens E tem uma espada insana que chegou na loja, galera Vocês vão pirar com ela E eu vou mostrar ela em detalhes aqui pra vocês, tá? E se você que tá vendo esse vídeo aí agora Ainda não é inscrito no canal Já clique no botãozinho aí, se inscrever, se inscreve Deixe seu like aí pra apoiar o nosso trabalho E ative o sininho também pra não perder os próximos vídeos que vão sair, hein? Bom, galera, bora lá então na loja Que eu quero mostrar essa espada aí pra vocês, hein? Tô até ansioso aqui, viu? Bora lá então Bom, primeiramente que nós temos aqui o arco ornamentado, né? Que é um arco épico A gente concede aí mais 24% de dano de assassino Mais 50% aí de adrenalina em eliminação por disparo na cabeça Mais 30% de dano com arco sem alvos distantes Tem mais um espaço aqui para entalhar, né? A descrição aqui O corpo curvado e bem trabalhado desse arco é decorado com bronze E tá custando aí 50 oricalcos, tá? Bora aí pro próximo item Nós temos aqui a lâmina farpada É uma espada épica Te dá aí mais 24% de dano de caçador Mais 10% para todo o dano Mais 50% de dano crítico Tem mais um espaço aqui para entalhar Como um relâmpago, essa lâmina farpada Ataca repentinamente Quase Sem fazer barulho Caraca Tá custando aí 50 oricalcos Ih, galera Agora é a espada Mano, olha essa espada aqui Olha isso aqui Que top, mano Eu vou ter que comprar essa espada, velho Eu até reservei Os oricalcos, né? Pra gente pegar essa espada E eu mostrei ela pra vocês aqui, tá? Então nós temos aqui uma espada lendária De nome a lâmina do caçador A gente concede mais 25% de dano de caçador Mais 50% de dano em animais Mais 25% de chance de crítico Com a habilidade flecha predadora E tem mais um espaço aqui para entalhar, né? Uma arma hipnotizante da distante Hiperbórea Com entalhes e gravações detalhadas A lâmina golpeia com firmeza E afinco em cada corte Tá custando aí Nada mais, nada menos Que 100 oricalcos É cara Mas vale a pena, né? E temos aqui também Por último, né? Tema da tripulação De nome barqueiros Eles se vestiam para amedrontar seus oponentes Mas eram as histórias da sua brutalidade Que faziam os homens tremerem em suas camas Valor aí 80 oricalcos Bom, vamos comprar aqui então A espada Eu quero mostrar pra vocês aqui Beleza, espada comprada aí com sucesso Lâmina do caçador Agora é nossa, galera Aproveitar aqui Já vou pegar até o presente olímpico aqui também, né? Vamos ver Tomara que venha item bom, né? Vamos ver Cinto poderoso Ah, legal, né? Mais 100% aí de dano crítico com vida cheia Mais 25% de dano de guerreiro Imunidade e efeito de 100 diário Ó, legal, hein? E tem um espaço pra entalhar aí também, né? Criado para imitar a forma majestosa E a cor da ilusiva costa dourada Uma amostra maravilhosa Do que é um trabalho de qualidade Ah, legal Ó, esses itens aqui eu tenho, ó Arco ornamentado e Lâmina farpada Deixa eu até ver aqui no meu inventário Nossa, mano Dei até capacidade máxima aqui já Ó, no inventário então Deixa eu ver aqui Arco ornamentado Deixa eu ver se eu tenho ele aqui pra mostrar pra vocês Ah, ele aqui, ó Arco ornamentado É esse, ó Ó, até que é bonito, hein? Deixa eu sair aqui Vamos ver de perto Para a cama Tá muito pesado aqui Acho agora vai dar pra ver melhor aqui, ó Beleza, vamos ver esse arco Ah, então esse aqui é o arco ornamentado Bonito, né? Eu gosto das armas, né? Aqui no Odyssey Porque são bem detalhadas Mesmo você aproximando, né? Você tem uma noção melhor dos detalhes aí Legal O outro é a lâmina, né? Lâmina farpada Se não tiver aqui, provavelmente É... Vai estar no... No meu barco, né? Aqui são espadas Ah, aqui ó Lâmina farpada Já achei Tá equipado aqui já Nossa, é bem estranho, hein? Deixa eu trocar pra ele aqui Nossa, mano Que tem mais... Mano, essa espada é muito estranha, velho Que isso Ah, mas deve fazer um estrago, hein? Mas eu sei que é bem estranho, cara Bom, beleza Agora vamos aí, então Ao que interessa, né? Vamos ver aí a nova arma Essa nova espada Que eu acabei de comprar aqui Ah, ela aqui, ó Nossa, é bonita, hein? Que isso, velho Olha o detalhe dessa arma, galera Caraca Nossa, eu gostei, viu? Mano, achei muita atenção, velho Olha Caraca, velho Galera Dizem aí O que vocês acharam Dessa nova espada, hein? Tá bonita, né? Nossa, mano Tá bonita demais Eu curti, viu? Valeu a pena ter pegado aí Galera Se vocês tiverem aí também Dicas ou sugestões Para os vídeos, tá? Deixa aí nos comentários Que eu vou estar olhando aí E vou curtir também aí As melhores dicas aí Que vocês Deixarem aí, tá? De sugestões também Para os vídeos aí Do Odyssey, beleza? Ou de outros jogos aí também, né? Daqui do canal Valeu? Tamo junto Caraca, mano Bonita, velho Nossa Você quer fazer um estrago, hein? Beleza Bom, galera Então o vídeo é esse aí Espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigado Tamo junto Valeu Até a próxima E Fui Valeu, galera